Teve uma vez que eu postei alguma coisa assim no YouTube e o cara falou assim, caralho, Baltai investe desde 2008 e ainda não é milionário, kkk. E tipo assim, como tem tanta gente milionária aí enganando os outros, as pessoas pensam que é muito fácil ser milionário, todo mundo é milionário. A maioria desses caras que fazem curso de investimento aí não é, o cara fica depois. Embora as coisas mundanas tentem acabar com a nossa saúde mental, né, as pessoas, rede social, trabalho, embora essas coisas tentem tirar o nosso foco, né, porque eu sei que a gente precisa sobreviver, trabalhar, né, ser alguém na vida, mas, pô, a coisa mais importante que tem é você, são as pessoas que estão com você, que você gosta, né, isso é a coisa mais importante, cara, não tem nada mais importante que isso, nada, são as pessoas que estão ali com você, você e elas. Pra vocês que não, não tem isso, né, que não tiveram isso, como o Baby Driver aí falou, minha mãe, me acham merda, cara, talvez as coisas melhorem depois, entendeu, faz a tua família, tá ligado, faz a tua família, aí o maluco arruma uma mulher, a mulher separa dele, trai, fica com metade das coisas dele, vou seguir o conselho do Baltar, fazer minha família, mulher rouba o filho, leva pro outro estado, bota ele na cadeia porque ele não pagou pensão, o cara tá desempregado, a mulher bota ele na cadeia porque ele não tá conseguindo pagar pensão, tá desempregado, já já tá em casa, fica na cadeia, filho da puta, já mede aquela separação de bem, é, cara, as coisas são muito erradas, né, eu nunca me aproveitaria de ninguém, assim, de querer as coisas dos outros, não, nunca, eu tenho medo ainda de faltar dinheiro pro meu filho, pra mim, pro meu filho, eu tenho esse medo, eu queria conseguir, nesse ano, ganhar mais um milhão, é muito doideira da minha parte, é muito doideira, cara, aqueles caras que a gente viu ontem aqui, faço um milhão, faço dois milhões por mês, vendendo curso, isso é mentira, né, teve um outro lá, faço 5.8 milhões por mês, aí você vai ver o cara, pô, o que que você vende, não, pô, vendi um, peguei um curso de como emagrecer, aí você fez 1.8 milhão, então se você fez 1.8 milhão, eu dono do curso, fez quanto? Eu não vejo o dono do curso falar isso, eu acredito que a pessoa tira um dinheirinho, talvez, pra ganhar 2 milhões por mês, essa é mentira, tem uma ex-namorada minha, eu já mostrei pra vocês ela, né, que ela fica, virou influenciadora, né, ela tem um Instagram, e ela vende o curso de como fazer pão, segundo ela, ela tira um dinheiro, não, mas a parada que ela faz é maneiríssima, e ela falou que tipo assim, tinha um espadeiro aí, um pessoal, que tava puto, porque ela é mais ou menos, ela é tipo o Mr. M das receitas de pão, fica ensinando como funciona, porque ela é doutora em química, né, então ela fica ensinando como é que é a preparação do pão, aí fala do, do, de como funciona, a química por trás da parada, é uma parada maneira, ela fala, ela fala assim, não, eu faço os lançamentos de vez em quando, aí, ela, segundo ela, ela tira um dinheiro dessa porra. Microsoft, dá pra chegar a um milhão. Cara, quanto vocês acham que esses caras que vendem aí na Amazon tiram por venda? Eu achei que eu vendia Playstation pra caralho, o nego vende muito, cara, o nego vende 250 Playstation por lote, o cara ganha 100 mil por mês, 130 mil, 150 mil, e aí, por mês, tem um monte, cara, um monte de gente. Essa coisa de link do canal tem desconto? Tem imposto, paga imposto. Quando o leão tá comendo, come pra caralho, pra caralho, dinheiro rasgado. É, por exemplo, se eu vendo na Amazon como pessoa física, que era o que tava acontecendo, 30% ficava com a Amazon. 30%, basicamente 30%, 27%, você tem que pagar. A Amazon já desconta na fonte, entendeu? Às vezes eu fico pensando assim, que uma vez eu vi o vídeo do negão lá do canal Boom, que ele virou coach, e ele falou assim, é muito mais fácil você ter um milhão na conta do que você ter um milhão de inscritos. Então, tipo assim, eu tenho uma galera fiel aí, que trabalha pra caralho. Poderia tá montando uma coisa muito maior, entendeu? Poderia tá montando uma coisa muito maior. Olha o Microsoft aí, um 71 nato, vendedor de Moamba. TI? Não, já tô fora do mercado há muito tempo, cara. Não tem como eu criar um curso. Agora, eu já pensei em anunciar pra caralho aquelas paradas do Gabriel Torres, entendeu? Tentar vender aqueles livros do Gabriel Torres. Anunciar uns cursos que eu acredito que são bons. O curso do Holder. Ah, mas o Holder, eu acho, não sei se o Holder precisa de mim. Mas eu anunciaria o curso do Holder. O curso dele é absurdo de bom, cara. Teve uma vez que eu postei alguma coisa assim, no YouTube, o cara falou assim, caralho, Baltai investe desde 2008 e ainda não é milionário. KKK. Eu digo assim, como tem tanta gente milionária aí enganando os outros, as pessoas pensam que é muito fácil, né, ser milionário. Todo mundo é milionário. A maioria desses caras que faz curso de investimento aí, não é. O cara fica depois. O pessoal sempre falou assim, ah, faz o curso de RAR ou... Eu não vou falar o nome, né, mas o nego tirava, arrebentava o dinheiro vendendo o curso. Entendeu? Montagem de computadores, uma porra que morreu em 2000. Pô, esses caras aí, não, eu sou técnico de informática, trabalho formatando. Pô, não existe mais isso, cara. Talvez só se for alguma coisa tipo o Emerson BR, que monta os computadores maneirão. Tirando todo o dinheiro que você ganha na internet, você ainda estaria longe de um milhão? Não, eu comecei na internet mais ou menos com meio caminho andado. Só que naquela época meio caminho andado rendia muito dinheiro, né. Hoje em dia já não rende tanto, assim. Milionário não é com um milhão de dólares? Um milionário é com um milhão do lugar onde você vive, né, cara. Eu acho, né. Mas tipo assim, um AP de 800 mil, só aqui no Rio de Janeiro que tem essas loucuras. Então vai pro Espírito Santo, o apartamento é metade do preço. Pois é, entendeu? Só aqui no Rio de Janeiro que tem essa loucura, esses preços aí. Agora, tem aquela parada, você demora muito pra alcançar os primeiros 100 mil, né. Você demora muito pra alcançar um milhão. Mas depois, é cada vez mais rápido. Não, tudo na bolsa. Reserva de emergência eu tenho na conta corrente. E outra coisa, é tudo bolsa. É muito em baixa, né. Muito em baixa. A bolsa tá muito em baixa. Tem muita ação que eu tenho que eu sei que tem potencial de valorizar pra caralho. E tá em baixa. É, mas a bolsa é isso aí, cara. A bolsa é você guardar o dinheiro. É guardar o dinheiro. Tipo assim, eu não conto com o que vai valorizar. Eu sei que vai valorizar, né. Mas, é... Eu conto o que eu tenho lá hoje. Cara, eu acho que vale a pena investir o quanto antes. Porque se você não investe, o dinheiro fica parado. E se o dinheiro fica parado, você gasta. LCI, eu não gosto de LCI, né. Nesses porra, porque o teu dinheiro fica preso. LCI é letra de crédito imobiliário. É como se fosse um investimento de renda fixa. Só que ele é livre de imposto de renda. É, o risco é baixo. Ele vai calcular praticamente já o que você vai ganhar quando acabar. Geralmente é pré-fixado o LCI. Entendeu? Você vai botar lá 100 mil e daqui a 6 meses você vai tirar 110 mil. Quanto você ganhava quando você pode trabalhar? Eu contei 7 mil e pouco. Isso era em 2000 e... É, não era absurdo, não. É muito difícil, cara, você ganhar. E naquela época já era bastante dinheiro. Agora que os salários aumentaram pra caralho. Mas era difícil você ganhar um salário desse. E era CLT. E agora na internet, eu ganho muito dinheiro, cara. Na internet é absurdo. Pois é, os meus inscritos não caem em título do clickbait. Não caem. Cara, até a minha namorada tava falando. Você fala, cara, o teu público... Os caras são muito fiel a você, mas eles são muito chatos. Muito chatos. É porque o público do meu canal, eles não vão cair em... É... Por mais que eu tente enrolar vocês de alguma forma, vocês não vão cair. Não vai cair, não adianta. Por mais que eu tente enganar vocês de alguma forma, nego não cai. Tipo assim, se é vídeo pra encher linguiça, os caras sabem. Os caras sabem que é pra encher linguiça. Não assiste, entendeu? Mas é. E eu já vi nego falando mal de vocês aí. Lá no canal, o Rodrigo Peidar. O nego falando assim... Caraca, eu fico imaginando o QI desse público do Baltar. Caralho, é uma pica, né? O cara que segue o Rodrigo Peidar... O cara quer falar alguma coisa do QI dos outros. É complicado, né, cara? Caralho, imagina se o cara vai ficar triste... Ficar chateado porque alguém criou um perfil Rodrigo Peidar. Cara, nem na... Nem na segunda série, nem na primeira série me chamavam de Rodrigo Peidar. Ninguém nunca me chamou, mas o cara de 30 anos consegue inventar o apelido Rodrigo Peidar. E as pessoas acham engraçado. Ou seja, os caras estão mais atrasados do que as crianças de 6, 7 anos de 1992, 93. Sensacional, vocês.